Salve família corintiana e depois da classificação o gigante Cássio pagou geral em dá só uma olhada no que ele falou fiel, mas antes deixa o like pra fortalecer se for novo por aqui clique no botão aqui embaixo e se inscreva, canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão o gigante Cássio brilhou mais uma vez nas cobranças de pênalti e garantiu o Timão na semifinal da Copa do Brasil o Timão vem enfrentando um momento muito nebuloso, muita cobrança em cima dos jogadores mas enfim conseguiu engatar sua terceira vitória seguida, garantindo o Timão na semifinal para enfrentar o São Paulo, clássico majestoso fiel, agora dá só uma olhada no que o gigante Cássio disse no final do vídeo deixe seu comentário, o gigante Cássio é o maior ídolo da história do Timão? deixe sua opinião, agora olha só o que ele falou fiel, se liga aí poderíamos ter a condição de ter definido o jogo no tempo normal se tratando de mata-matas, eu acho que foi o melhor mata-mata que o Corinthians fez pegando um conjunto de todos os jogos, primeiro jogo o goleiro foi o melhor jogador da rodada da Copa do Brasil foi, fez grandes defesas, a gente acabou perdendo de 1x0, goleiro adversário e hoje também fez grandes defesas, o Corinthians dominou o jogo a gente acabou tomando dois gols, desatenção no ponto de vista e são jogos que são guerros pequenos e a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que evoluir mas feliz pela classificação, nós tivemos três vitórias seguidas, classificação muita cobrança, o time dá uma resposta boa, mostra que é um time que tem caráter que tem muito trabalho, dedicação e a gente consegue a terceira vitória tem muita coisa a melhorar, muita coisa a evoluir, mas nesse momento vamos comemorar essa classificação o Corinthians também brasileiro ganhou, o Sul americano conseguiu o resultado positivo vamos ficar felizes com as coisas positivas, mas a gente sabe que volta aos treinos a gente volta a tentar melhorar, evoluir, ver o que a gente pode melhorar e pensar nas próximas partidas o que a gente pode melhorar, e 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 a gente